Quando era adolescente, via as propagandas na televisão dos jovens aventureiros e os cowboys com aquela calça jeans e a camisa flanelada. Era sinal de juventude, de liberdade. Passou um pouco, mas eu via homens com jaqueta de couro e motos e pensava, ah, a liberdade está ali também. Mas chegou um momento que me deparei com a minha realidade e vi que precisava lutar para vencer. E aí veio esse estilo de roupa que mistura tudo, mas é aventureiro e militar. Antes de mostrar parte desta vestimenta tática, peço que assine o canal, acione o sininho e dê o like nos vídeos. Calças táticas possuem algumas características que são material resistente à abrasão e repelentes à água. Possui um modelo que propicie conforto e facilidade de acondicionamento de acessórios, como carteira, celular, canivete ou qualquer outro que você utilize no seu dia a dia ou nas suas aventuras. As aventureiras possuem alguns modelos de cores que se destacam. Bicolor, mas as táticas raízes basicamente são na cor marrom, cinza, preta, areia ou coiote. E camufladas, verde ou marrom. Muita gente me pergunta aonde comprei, que sempre compro nas promoções que recebo via aplicativos do tipo Facebook ou mesmo em sites de lojas de aventura. Fique atento ao tamanho. Muito comum comprando nos meus errados, ou muito grande, ou muito pequeno. Preste atenção nas medidas de referência que os fabricantes disponibilizam nas informações de venda. Se você é como eu e gosta desse estilo, o céu é o limite. Fique seguro. Abraço forte.